Sobre a expressão destacada, mais uma questão sobre valor semântico de conectivo. No entanto, também há um conteúdo extremamente pobre. No último parágrafo, assinale a alternativa correta. No entanto, sinônimo de no entanto, vou colocar aqui, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, conjunção coordenativa adversativa. A diversidade, gente, é o mesmo que oposição. A diversidade é o mesmo que oposição. Então, é uma conjunção concessiva? Não. Ela é empregada para conectar parágrafos? Não. Ela poderia ser substituída por contudo? Olha, contudo é sinônimo de no entanto. Opa, sim. Ela poderia ser substituída por portanto? Não. Portanto é conclusão? Não. É um advérbio de oposição? Não, não. É um advérbio, é uma conjunção. Viu só? A e é capciosa, hein? A ideia é de oposição. Mas não é um advérbio, sim, uma conjunção. Logo, a opção C resolve o nosso problema. Viram só? Atenção, hein? Questão capciosa, hein? Você pode, de repente, ir, advérbio indica oposição. Sim, no entanto, indica oposição. Mas não é advérbio, é conjunção, hein, povo meu? Viram aí? Ficou clara a questão? Então, vejam só, para o pessoal que está postulando Polícia Militar Pernambuco, vejam só. Módulo de Matemática Básica, R$ 217. Módulo de Raciocínio Lógico, R$ 297. Módulo de Português, são módulos de Excelência, povo meu. Esses daqui, R$ 297. Suporte ao aluno para tirar dúvida das aulas e de questões, R$ 207. Bônus. Bônus 1, o e-book de Raciocínio Lógico com 130 questões comentadas, material de primeira, povo meu, a R$ 147. Bônus 2, curso de exercícios de Raciocínio Lógico da Banca OCP, olha só, a R$ 197. Bônus 3, curso de exercícios de português da Banca OCP, também a R$ 197. Repito, povo meu, material de primeira. Bônus 4, cronograma do zero ao gabarito de Raciocínio Lógico na Polícia Militar de Pernambuco em apenas três semanas, a R$ 47. Se você somar tudo isso, dá R$ 1.606, porém, você terá este produto todo, todo, em 12 vezes de R$ 33,76. É um desconto absurdo, é um desconto insano. Fazendo isso aqui, gente, 12 vezes de R$ 33,76, dá R$ 405,12. Olha só, de R$ 1.606, você vai ter aquele material de primeira linha, língua portuguesa, Raciocínio Lógico, todo aquele suporte, por apenas R$ 405,12. Isso dentro desse contexto aqui, em 12 vezes de R$ 33,76. Então, entre em contato aí com o Júnior, o Júnior deixou o link aí, para que você se insira no grupo do WhatsApp e tenha todas as informações com relação a este material destinado ao concurso da Polícia Militar de Pernambuco. O material de primeira, muito completo, muito show esse material. Ok, povo meu?